O que é isso, Belly? Foi aí na frente da sua casa Socorro! Tô brincando Oi, Poppy! Tudo bem? Hoje eu ganhei a Brookhaven Porque hoje eu vou recriar o personagem de Miraculous Novamente e hoje será A nossa querida Rica Chloe, não tão querida Deixa o seu like Like, like, pop É, se eu quiser, eu vou abrir o vídeo Gostaram do look Que eu montei? Todo vídeo de Brookhaven Todo vídeo de Brookhaven eu começo com uma blusinha Da Hello Kitty, vocês gostam? Eu amo o Hello Kitty Os personagens eu acho muito fofinho Aí eu coloquei uns acessórios Eu adorei Então como eu estava dizendo, a Chloe Vai vir aqui no Brookhaven Só que a Chloe não vai ser tão fácil de lidar, né? No caso, eu Então A gente vai ter que pegar uma casa boa pra ela Uma decoração boa pra ela Explorar a cidade junto com ela, né? Talvez até ir pra praia junto com ela Então bora lá Que hoje não vai ser um dia fácil Então vamos começar Voltando aqui comigo E tirando os acessórios Ok Blusa Como você acha as roupas, Belinha? Tudo grátis? Como? Você vai clicar aqui onde ficam as roupas Nessa lupinha E vai pesquisar o nome do personagem que você quiser Tipo, Chloe Tcharam! Olhem só A calça é a mesma coisa Vamos pegar Cabelo Vamos pesquisar Pony Tail Blonde E ó É esse daqui Olha só que fofinho O rosto Vamos colocar Um bem chiquezinho, né? Esse daqui Tem uma versão normal Sem ser com sombra azul Bom, gente Sumi Aqui, ó Esse daqui Vamos colocar E pra complementar o look, gente Olha que frescorite da Belinha Vamos colocar uma bolsinha Aqui temos várias muito lindas Olha só Tudo meio parecido, né, gente? Essa aqui é mais diferente Micro bag, né? Mas a gente vai pegar essa daqui Porque Ela é mais chique Olha só Ela tem o símbolo da Prada Mas esse símbolo não é da Prada, Belinha É sim É da Prada, sim Então, Pops Essa foi a Chloe Ah, o corpinho O corpinho A gente vai colocar esse aqui Tcharam Pops Essa foi a Chloe E sim Ela vai dirigir essa Ferrari Aqui que eu buzinei Carro da Chloe Olha só E vai ser, é claro Que amarelo Cor de ouro Prontinho Vamos lá Pegar uma mansão Pra ela Tem um lugar Aqui no Brookhaven Que é onde tem Umas casas mais chiques Mas eu não tenho, não Muito caro, gente Nossa Acho que nem a Chloe Tão rica assim Tô brincando É assim Então vamos lá Vamos ver a mansão A maiorzinha que eu tiver aqui Ó, essa aqui é legal, hein Tem uma praia embaixo Mas acho que é muito pequena Pra ela Uma dessa Tinha que ser, ó Eu gosto muito dessa Vamos ficar com essa mesmo Ó, eu acho que essa aqui É boa pra ela Vamos ver Vamos inclusive estacionar A Ferrari dela Vamos ver Ó Gostei Até lembra, hotel Muito, Belly Será que a gente pinta de amarelo? Acho que não, né Ela não pintaria de amarelo Tá, vamos estacionar Como que abre a porta da garagem? Ai, pera Tem que sair do carro Aqui, ó Controles da casa Abre o portão Que é eletrônico, né, gente? Louie, preguiçosa E Fecha E ela ia deixar a janela Bem abertona Pra todo mundo ficar olhando Ia trancar, é claro Vamos ver Esse é o quarto de visita É claro que não vai ser o dela, né A toda vista A não ser que ela fechasse, né Mas é claro que ela ia fechar Ela quer que todo mundo Olhe a beleza da casa dela Não é, gente Não abre, né Aí Aqui Um pequeno Banheiro Bem pequenininho Aqui Ai A garagem Vamos ver no andar de cima Ó Sala bonita, ó Vamos assistir um pouquinho de TV, gente Gatinhas Hospital Nada de muito interessante pra Chloe Aí um computador pra ela jogar, é claro Tô brincando A Chloe não é de jogar Ela vai ficar postando foto no Instagram Das viagens dela Aqui Hum, estudar não A Chloe não é de estudar Então esse quarto também não vai ser dela Olha O tamanho Dessa cozinha Olha a Chloe Acho que ela só come fora Viu, gente Mas olha isso Quem não sonha em ter uma casa Que nem a dos Brookhaven Gente, se vocês forem engenheiros Peguem de base As casas Do Brookhaven Pois é Brookhaven É tudo, gente Pô, vão te pedir Faça um projeto de uma casa Nível hard Entra lá no Brookhaven Gente, copia Tô brincando Viu Vamos beber uma coquinha Delícia Não dá pra ver o freezer Que isso? Uma lava-louça, gente Chique Acho que é Que isso? Uma máquina de lava É lavar-louça mesmo Então por que que tem? Micro-ondas Ok Ah, pra que livro Se a Chloe não usa? Ah, esse vai ser o quarto dela Aí sim, né? E tem como agora Você decorar Então Vamos lá Que a gente vai ter que mudar Esse quarto Pra ficar Do nível da Chloe Vamos lá O que que É bem a cara da Chloe Essa penteadeira Que bonitinho Tudo isso aqui Acho que é a cara da Chloe Vamos colocar um tapete Então É um tapete? É, mas já tem um tapete aqui Ah Vamos ver Então esse puff Então aqui, ó Vamos ver o que mais Essas estrelas Aqui, ó Na parede Ó Ficou bonitinha A cara da Chloe Não é, gente? Um espelho Muito importante Então aqui, ó Acho que aqui vai ficar perfeito Olha lá, ó Ela vem aqui, ó Se olha Ó Essa penteadeira É muito básica Então é essa Aê Talvez um espelhinho assim Ó Uma luminária de coração Demais Vamos colocar uma velinha Velinha Aí, ó Dá até uma clareadinha, ó Coloquei um armarinho desse Que ela precisa de muito armário Porque ela tem muita roupa Só de lado? Ah, depende da posição que você coloca, velho Não vai Então aqui, vai Ela vai guardar as maquiagens ali Uma cadeirinha Pra ela fazer as maquiagens Não tem como ser virada pra cá Aê Ó, uma cadeira Uma cadeirona, né? Eu acho que tá bom, viu, gente? Porque ainda Ela não vai ser só uma A Chloe Ó, ele tem closet Nossa, que closet vazio Não, pera lá, gente Olha que vazio esse closet Tem que ter dinheiro Por quê? Ela é rica Já tem um cofre? Então vai ter Um negócio de banco Vai ter muito dinheiro Espalhado pelo chão Vai ter também Uma caixa de dinheiro E mais caixas de dinheiro Tá bom Acho que eu dei uma exagerada Outra aqui Olha lá Então agora Vamos sair aqui da casa E Ela vai se transformar Em Oita Ai, tá trancada Ela vai se transformar Em Queen Bee Olha Ficou bonito Meu coração Não Que casona, hein? Ó Então vamos vir aqui E vamos pesquisar Queen Bee Tcharam Temos muitas opções Eita Pera aí Queen Bee É separado Mas Temos muitas opções Mas A gente vai escolher a melhor Que é essa daqui Vamos tirar a bolsa Cabelo vai continuar Calça Também Queen Bee Tem umas calças Que elas são meio Falsas Mas essa daqui É mais verdadeira Pra ficar com a luvinha A gente vai pintar aqui Ó Pra ficar da corzinha Da manga Aí a gente vai colocar Um desses aqui Pode ser meio qualquer um Você pesquisa Makeup Ok Porém Não queremos esse rosto E o rosto Real Porque a gente não quer esse A gente vai vir aqui Acessórios mesmo Vai pesquisar Queen Bee Sim Queen Bee Simplesmente E olha só Temos essas opções Vamos escolher esse daqui Ô gente Dulce Limite De quatro itens Então vamos vir aqui E tá bugado Porque eu não selecionei Tudo isso de rosto Gente E agora eu não sei O que que eu faço Acho que agora foi Pops Vamos ver Aê Tcharam Olha só Pops Gostaram? Ai Temos um detalhe Pollen Tcharam Agora sim Ó Pops Vamos pegar Mais uma casa Bora Tinha decorado Mas aquela lá Não era da Queen Bee Essa vai ser uma casa Diferente Ela vai ter duas casas Uma pra morar E essa vai ser Só ela de super heroína A casa dela de super heroína Vai ser Tinha que ser um Subterrâneo Só que o subterrâneo Que tem aquele É meio Feinho pra ela Mas vai ter que ser Desculpa Chloe Tem que ser exigente Mas vai ter que ser Tem que ser um forte Bem seguro Pra você guardar seu Miraculous Olha lá Tem uma plantação Mas tudo bem Como que mudava mesmo O que era? Vou mudar a luz Ah Colocar água Não tinha um lugar Que você apertava E mudava Bom Ela vai ter uma plantação Mesmo E acabou É pra fingir uma Olha lá Ah Não é feia não Na minha cabeça Tava outra É bonitinho Lá É segura Né Subterrâneo Gostei Aí a gente pinta de amarelão Prontinho Casa da Coimbi Segura Aqui ó Tem até um lugar Pra ela hackear Tem até um lugar Pra ela hackear a cidade Isso aqui Que que era mesmo? Tá bom Esse andar Ela não vai usar muito É mais esse mesmo Então Pops Esse foi o vídeo Coloquem nos comentários Ideias De pessoas De miraculos Que eu posso fazer aqui Mas Mas então E tchau Me sobra De vocês Tchau Outro vídeo Ai ai